Bem-vindos ao Laicas Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana! Um salve aí pra todos! Salve, D.A. Salve, Eduardo! Feliz Natal, né, D.A.? É, especial de Natal aí, podcast, Laicas Training, special, Merry Christmas a todos! Era pra ser gravado num dia do Natal, dia 25 mesmo, que caiu na sexta-feira, só que a gente tirou o dia da ressaca, não tomei aí! Se a ressaca mesmo, perdoe-me vocês, ouvintes, mas... Você tomou todas? Não, não tomo, meu Deus, eu não bebo! Exatamente por que isso! Eu sou o amante chato, tá ligado? Eu não bebo! Que ressaca! No pulmo! Eu também não bebi, cara, eu fiquei na ressaca de tanto comer peru, cara! Ah, ó, louco! Ah, a ave, né? Ah, boa! Mas aí sim, né? Mas foi três pratadas ali, foi um negócio desequilibrado. Eu não comemoro o Natal, faz um bom tempo, porque eu não pratico mais a religião católica, né? Fui batizado, mas não pratico há muitos anos, então isso daí também tem que ser coerente em relação ao Natal, né, cara? Com certeza! Então, mas gosto da celebração, vejo as pessoas celebrando, ficando felizes, né? Famílias reunindo, esse ano foi um pouco diferente, né? Um pouco não, totalmente diferente, porque... A pandemia deu uma diminuída, né? A pandemia de covid-19, aliás, a gente tá até com um problema aí, né? Porque o tema de hoje é melhorar a sua vida sexual. Sim, sim. E a gente tava debatendo aqui no pré, na pré-gravação, justamente o quê? Puta, voltou a fase vermelha, né? Pelo menos aqui na capital paulista. E aí a fase vermelha, pelo menos nesse fim do ano, né? Que é entre o Natal e o Ano Novo, né? O Réveillon, vai ficar fechado todos os comércios, só coisas essenciais vão abrir. Vai voltar aquele negócio de abril, né? Pra você, nosso ouvinte, fique esperto, segura aí o ímpeto um pouquinho, mais, pelo menos, mais 10 dias aí, porque vai estar tudo fechado. Enquanto isso, vai ouvindo os nossos podcasts. É uma oportunidade pra se desenvolver, né? Exatamente. Em breve vai vir aí o nosso manual, o nosso curso, ali em e-book, em forma de e-book. Em breve, calma aí, novidades virão. Tá curtindo, né? Tá fazendo edição, tá ficando bom, né? É de primeira qualidade. Quem conhece já o Like Us Training sabe que aqui a gente trabalha, a gente preza pela qualidade, não pela quantidade. Quantidade só se for de ouvintes e seguidores do Like Us Training, aí sim, mas em termos de... Mas até aí também na qualidade, né? É, né? A nossa proposta aqui, né? É, porque a proposta de hoje é legal, porque melhorar a sua vida, você chegou pra mim e falou assim, hoje a gente vai falar sobre punheta. Caralho! Hoje é um assunto universal pra todo molequinho, né? Não! Molequinho é o caralho! Não, exatamente. Esse episódio tá sendo dedicado a um amigo nosso, amigo do Like Us Training, que nos conhece há pouco tempo, mas chegou lá no grupo do Telegram pedindo exatamente ajuda com isso. E uma das coisas que eu acho que, meu, dá pra perceber logo de cara é que a gente tá sofrendo de uma epidemia, uma pandemia, que não é a do Covid. É uso e abuso excessivo da pornografia. Tipicamente dizendo, ficar descascando assistindo pornô. A gente vai falar disso aí, a gente vai falar no geral, né? De como melhorar a sua vida sexual, porque uma... Não tem como ter uma sem ter a outra, né? Vai entrar ali, vai ter essa mescla, né? E eu acho que vai ser importante pra muita gente, cara. E você fala molequinho porque, ah, a gente sempre começa com a punheta há 9, 10, 11 anos. É igual relacionar drogas à maconha, né? A maconha é a porta de entrada para as drogas. E a maconha, ela é sempre relacionada a universitários ou... Pessoa pré-adolescente, nem pré-adolescente, mas adolescente já que tá no colegial, né? Por exemplo. Bom, é a mesma coisa que eu quis dizer. A punheta normalmente tá ligada... A juventude. A juventude. Sim, sim. Só que não é esse o caso. É também esse o caso, sim. Sim. Mas principalmente pra aqueles que passaram da juventude e continuam abusando da punhetinha, que não é ruim. Não é ruim. É algo natural. E é saudável. É natural e saudável. A gente vai deixar bem claro isso. A gente vai começar falando pela anatomia e tudo mais. Então, vamos lá. A parte biológica, porque... É necessário a gente pontuar que também a gente vai ressaltar o equilíbrio nessa situação. Sim, sim. Porque não é pra você parar de bater punheta. Meu amigo, não dá pra você ficar batendo punheta toda hora. Não. Isso é o grande problema. Então, a gente... Eu coloquei aqui, você viu, foram até poucos pontos, né? Que foram colocados. Mas antes de eu entrar neles, eu quero que todo mundo entenda que a gente vai falar desses pontos. E eles vão entrar em uma espécie de simbiose. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer, que vai fazer com que você seja melhor no sexo, compreender sexo melhor, compreender sua própria sexualidade e da sua parceira, é o quê? É você entender primeiramente a anatomia e a parte biológica. Que é o quê? Ah, sexo, cara. Todo mundo pode ser um pouco simplista e pensar que só estamos falando de pau e buceta. Mas não é isso, né? A gente tem que pensar quais são os órgãos sexuais, quais são os propósitos deles e o que eles fazem. Pra você ter um conhecimento um pouco melhor, como isso não é necessariamente uma aula de anatomia que a gente vai dar, mas uma que eu vou lembrar é que acho que foi esse ano até, chegamos com uns brothers, a gente estava tomando uma breja, fazendo um churrasco e um amigo nosso chegou e teimou comigo que não era toda mulher que ejaculava, que a ejaculação não é de todos. Eu falei, não, peraí, como assim? Não fui eu, não, né? Não, não foi você. Não foi nada, porque a gente tem umas discussões aí meio nada a ver. Você não lembra do dia? Aí o hinduim até chegou e me apoiou, falou, não, peraí, não é bem assim. Eu estava, 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 enfim, isso não importa. Mas aí vem, porque assim, trata-se de um amigo nosso, um cara que é culto, um cara que conhece das coisas. Todo mundo aqui tem acesso a Google, todo mundo tem acesso à literatura. Então vai, claro, que vai do seu interesse. Então você conhecer, você saber o que é uma clítoris, que a maioria deve saber. Ponto G, existem ainda, cara, eu vejo saindo artigos, playboy, artigo em alguma coisa. Ah, o tal do ponto G, o místico ponto G. Meu irmão, não tem nada de místico, ele é um local lá, ele faz parte da anatomia. Ele está tão lá quanto o dedão dela. Então você tem que ter um pouco mais de interesse. Às vezes uma parceira ali que vai ajudar um pouco com esse conhecimento, com certeza vai conseguir fazer isso. Saber o que é a glândula skin dela. Saber que eles são, que os órgãos sexuais dela, é óbvio que são diferentes dos nossos, mas eles são homólogos aos nossos. Sabe um ponto que você tocou aí que eu acho importante ressaltar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes? Não se traiam quando vocês ouvem determinados termos e acham que sabem realmente. Porque a pessoa precisa saber o que é o ponto G da mulher, sim. Porra, que se precisa. Só que não adianta. Se quiser dar prazer a ela. Só que precisa saber mesmo, porque a gente acaba ouvindo muitas situações, sejam folhetins, filmes, novelas, peças de teatro, livros. Ah, ele alcançou o ponto G. Alcançar, né? Alcançar o ponto G. E aí isso fica incutido na mente, fica no subconsciente, aí ele vai entrar num papo, num grupo, não sei o que, não sei o que, e de repente, sabe, ele acha que está entendendo o que é e não sabe, porque ele só ouviu dizer. Não, tem que ir atrás do assunto. Tem que ir atrás, dar uma estudada, pegar uma parceira, é aqui, é ali. O ponto G, ele é basicamente, logo na entrada do canal vaginal, ali em si, é difícil falar no meio de áudio, né? Mas não, eu não estou dizendo só em relação ao ponto G, estou dizendo em relação a tudo. A tudo. Se você está pensando em enfiar o seu pinto na buceta da mulher, você primeiro de tudo precisa entender o que se passa no seu corpo e no corpo dela. Com certeza. Isso é fundamental. E eu acho que a maioria dos homens não conhecem, não entendem que existem, quando a gente fala de sexo, desde preliminares até tipo, né, a penetração convencional, existem três lugares da onde ela vai ter prazer. Ela vai ter um prazer do fundo do canal vaginal dela, vai ter o prazer da clítoris e vai ter o prazer do ponto G. Porque todos estão associados com a penetração, apesar da clítoris estar fora ali de ação, né, não faz parte lá do orifício, digamos assim. Mas no momento que você está em cima dela, ele faz contato, esfrega ali, esfrega aqui, enfim. Mas aí vai dependendo de posição. E outra coisa, pra muita gente entender também, que a gente começou falando de masturbação, mas falar que também a mão é um órgão sexual importantíssimo. Quantas vezes a gente não ouve elas falarem que, ah, que mão é mão e mão é tão importante, presta atenção. Somos primatas. Não só elas, né, você, aqui nos nossos vídeos do Like Us Training, ou os vídeos que a gente fazia pro Murilo, né, o Moldalápia, você sempre fala do contato sinestésico, né. Você sempre fala do contato com a mão, né, não com a palma da mão, mas com as costas da mão. Começando gradualmente. E isso vai começando a sexualizar, porque o contato, ele gera aquela tal da oxitocina, que a gente sempre, né, quase sempre fala. Então, entender isso aí, entender que tipo, ah, quando a gente fala de preliminares, né, toda mulher tem aquela reclamação de que caras pouco fazem, né, não engajam muito em preliminares pra fazer um pouco mais disso. Aí agora eu vou entrar no ponto principal que vai entrar nessa biologia, ou nessa parte de anatomia. Que é o principal órgão sexual que temos no corpo, tanto homens quanto mulheres. E não, não é o pênis, não é a vagina. É o cérebro. Porque o seu cérebro é o que controla tudo. É o seu sistema nervoso, é tudo aquilo de toque, as sensações e as associações que a gente cria. Todo mundo, agora falando de homem pra homem aí com a maioria dos ouvintes, a gente já sabe que é impossível você desejar uma ereção. Que quando o pau não quer subir, não adianta você pelejar com ele, falar, pelo amor de Deus, sobe, levanta. Se você tá numa situação que tá um pouco ali, sabe, ficou desconfortável, ficou esquisito com você, com a mina, alguma coisa. Um comentário, você tá encanado com alguma coisa, com grana. Você tá encanado com contas, você tá com qualquer tipo de problema. Aí o que que acontece? O seu psicológico não tá a bordo, né. E se o seu psicológico, o seu subconsciente não está a bordo, não tá fazendo parte dessa brincadeira, aí fica difícil. Porque, que nem eu falei, não dá pra você desejar uma ereção. Eu acho que você assustou um pouco os nossos ouvintes agora, mas deixa eu tentar traduzir. Se você pensou em brochar na hora da... É exatamente isso que ele falou, tá? Sim. E isso é normal, todo homem brocha, em qualquer situação da sua vida. Mas quando você brocha... Eu já brochei, o Edu já, provavelmente já brochou, isso é natural do homem, porque a gente tá, a transa tá ligada exclusivamente à mente. Totalmente, totalmente. Se você tá pensando, sei lá, na ex, ou tá pensando em algum drama, algo de errado, alguma coisa, cara, qualquer coisa, o seu psicológico não tá a bordo, o seu subconsciente não tá a bordo, e seu pau simplesmente não sobe. E não tem o que você fazer. Aí você, o que que acontece? Você vira um espectador. Você tá ali, vendo aquela situação, olhando pro bicho, vendo uma linda mulher na sua cama, e você tá horrorizado, você é um espectador horrorizado, você é uma terceira pessoa, né? Falando ali com o seu pau, e aí, meu, tal? E quanto mais você tenta, mais você encana nessa coisa de tentar fazer ele subir, menos ele vai subir. Não, só piora, cara. Só piora. Quanto mais você fica, meu, sobe, pelo amor de Deus, sobe, não quero passar vergonha. Aí pronto, aí você falou vergonha, e a vergonha entra no subconsciente. Exatamente. Aí você acha vergonha. Eu quero fazer a minha posição de macho, de macho alto. Exatamente. E você só vai piorando. E eu não quero, não, só vai piorando. Só vai se afundando mais. Porque você, neste momento, não tá controlando a sua respiração. Sim. Você, neste momento... Você não tem controle. Não pense em outra coisa, a não ser fazer o seu pau levantar. Você já esqueceu até da mulher que tá lá. Exatamente. Então, se você não controlar a sua mente, meu amigo, você sempre vai ter problemas na hora de ter uma ereção. Isso serve também pra ejaculação precoce. Serve também. A gente vai chegar lá. Tudo isso tá no contorno da sua mente. E o que também a gente tem que perceber, que é tão importante quanto, é perceber que pra elas é a mesma coisa. Elas não precisam ter uma ereção. Ali há, entre aspas, quantas coisas a gente vê falando sobre, por exemplo, violência sexual, falando que a mulher, existe uma dinâmica diferente e simplesmente dela não precisar de uma ereção. Mas, pra ela atingir níveis de prazer, orgasmo, pra ela realmente se divertir com você sexualmente, o psicológico dela também tem que estar a bordo, assim como o teu. Você não pode deixar essa parte de fora. Então, isso é uma coisa, cara, muito importante, porque vai trazer a gente agora pro próximo ponto, que eu citei sobre conhecimento de sexualidade feminina. Falei isso já, falei isso numa live já, falei isso pra alguns alunos, mas, cara, muitos poucos homens conhecem, sabem o que é sexualidade feminina. Porque a gente conhece muito bem a nossa sexualidade. A gente vê pornô, abre uma revista, vê uma gostosa na rua, fica de pau duro, e ai, é um negócio, né, a gente conhece, sabe muito bem como funciona. Só que, vamos dizer que a fiação neurológica delas é um pouco diferente. Elas são, sim, sexualizadas. Eu acho que pouco homem também entende isso, que mulher gosta de sexo mais do que homem. Você sabia disso, Bé? Eu sabia, e, né? Claro, basta ouvir os vizinhos transando, você vai ouvir quem berrando. Não, meu amigo, basta você entrar numa roda só com mulheres, você vai ver que o nível de conversa dela é cabuloso. É muito semelhante ao do homem, à conversa da roda de homens, porque o homem fica lá, é, vai lá, cateia, não sei quem, vai lá, menina, não sei o que, babá, aquelas bobageadas de homens. Mas, mas... Só que o delas não, delas... Só que elas contam os detalhes mesmo. É, o delas é muito mais detalhadas. Exatamente, porque o homem, a gente não tem muito hábito de conversar de sexo. Por exemplo, eu saio com uma mina... Tem hábito de se gabar, né? De se gabar, exatamente. Na hora de chegar na roda de amigos, qual que é o papo? E aí, e aí? Aí você chega ou com o dedão pra cima, ou com o dedão pra baixo. Ou seja, comeu ou não comeu. E o papo morre ali, quase, né? Não vai entrar no que que fez, no que que tal, nos detalhes disso. Ninguém quer saber e você não pergunta. Ninguém pergunta. Acabou. O papo morre. Elas não. Elas conversam de absolutamente tudo. O livro, no meu jardim secreto, ele tinha... Ele é uma coleção, né, Dea? Já citei pra ele, já pros alunos, citei pra uma galera. Ele é aquela coleção de fantasias sexuais femininas. Que é onde eu, cara, é um livro que eu nunca esqueço, porque eu entrei em choque com o nível que é tão cabuloso que elas fantasiam. Que é muito diferente da gente. A nossa fantasia é o quê? Ah, tá lá com três mina, quatro mina, sei lá, como é essa, como é uma famosa. Enfim, né? É algo muito simples e muito visual. Elas entram muito mais na complexidade da interação. Por exemplo, o chefe, por causa da autoridade e como é que funciona. Ou talvez um empregado, alguém que trabalha pra ela. E tipo, a tensão que existe na interação entre os personagens e os papéis, acabam entrando num contexto altamente sexualizado. De novo, elas são altamente sexualizadas. E a fantasia, o tema de fantasia mais comum que tem nesse livro, não é surpreendente, mas é o tema do estupro. Sim, elas fantasiam com estupro. Mas cuidado aí, quem tá ouvindo, pelo amor de Deus, mulheres não querem ser estupradas. Nenhuma mulher quer ser estuprada, nenhuma mulher quer ser violentada. Só que ela consegue imaginar uma situação, na segurança do psicológico dela, na segurança da imaginação dela, um homem, um mascarado, um homem sem face, que a deseja tanto, que a quer tanto, quer possuí-la tanto, que ele tá disposto a dar liberdade dele. Tá disposto a dar vida dele porque ele a quer tanto. E isso é altamente sexual pra elas. E o outro aspecto que vai entrar agora em como você pode melhorar sexualmente também. Que vamos, entra num bullet que eu coloquei aí, que é exatamente o quê? A sua capacidade de ser dominador durante o sexo. De liderar durante o sexo. Que homens não lideram durante o sexo. E eu posso descrever uma situação muito comum, onde uma mulher toma iniciativa sexual. Onde ela simplesmente vira e fala Ah, eu tô com tesão, eu quero ser o pau agora. E o cara simplesmente tem o hábito de falar Ah, tá bom. E ele abaixa as calças e tá com o pau duro. E ele vai lá e come ela. E os dois vão lá transam. Às vezes ela goza, às vezes não. Mas acabou. Isso é uma clássica demonstração de que ela tomou a iniciativa e ela tomou a liderança sexual. E é algo que, lá na frente, vai ser broxante pra ela. E isso não é o que ela quer. No fundo, sabe, do âmago do psicológico dela, ela quer que o homem tome iniciativa. Como é que você simplesmente pode virar isso aí? Ela fala Ah, eu tô com tesão, quero ser o pau agora. Você pode falar Não, agora não. Só quando você for uma boa menina. Claro que você vai comer ela dois minutos depois. É tipo isso... Basicamente é um teatro que você faz. Mas simplesmente pra essa interação partir da sua iniciativa. De você falar Não, só quando você for uma boa menina. Não, só quando você fizer isso. Faz uma dancinha. Enfim. E ela vai gostar disso. Porque ela não quer tomar iniciativa sexual. Ela quer que você tome iniciativa sexual. O sexo tem que acontecer na sua hora. E é assim que ela quer. Uma das dinâmicas mais desejadas pra mulher É aquela de que quando você chega em casa Fala nada. Simplesmente pega ela, joga ela por cima do ombro E leva ela pro quarto. Tipo o homem das cavernas. Elas adoram isso aí. Principalmente no contexto de relacionamento. Claro que você não pode fazer isso com a mina na rua. Certo? Então você liderar e você dominar São pontos-chave pra... Pontos-chave, né? Duas formas eu pesquisei. Pra você conseguir melhorar a sua capacidade sexual. Pra você conseguir realmente fazer, tirar mais orgasmos dela. E ter as melhoras e os resultados que você tanto quer. E o último que eu ia falar, pelo menos nessa parte de técnicas. Antes de entrar no chance da questão. É de falar. Poucos homens falam. Poucas relações sexuais falam. Eu lembro nos meus primeiros dias. De... Sabe? Nas minhas primeiras namoradas. Nas minhas primeiras relações. Que era aquele sexo... Aquela coisinha mais baunilha, né? Onde você geme. Ela geme. Os dois estão quietinhos. E é uma coisa um pouco mais silenciosa. E é, e os gemidinhos dão, intensificam até chegar um orgasmo. Ela goza, você goza, tal. E é meio que acabou ali. Só que como a gente falou no primeiro ponto. Que o aspecto quase que o mais importante da biologia e da anatomia. É o cérebro. É a mente. E como que você vai conseguir sexualizar a mente dela durante o ato sexual, se não for falando, conversando, falando uma sacanagem, né? E é uma coisa que, de novo, você tem que calibrar. Não é toda mulher que vai gostar de ser chamada de putinha na cama. Algumas vão adorar. Outras vão curtir ser chamada de vagabunda. Outras não. Umas vão curtir uma puxada no cabelo. Não, mas não tem só isso, né, cara? Eu acho que tem... As suas conversas, elas têm que ter sempre uma pitadinha sexual. Sim. Não, isso é, no geral, você diz, né? Não, não estou falando só no ato sexual. Sim, no geral. No geral, e é o quê? Você está ali num dado momento e fala assim, pô, você está gostosa, hein? Puta que pariu, hein? Sim. Eu te comeria aqui mesmo na rua. Eu não estou nem aí, certo? Você levantou um excelente ponto. Porque o que você faz com esse aspecto da mente dela é que você vai conseguir criar uma ancoragem. Você vai conseguir criar um elo sexual que ela vai criar com a sua voz. É aí que você tem que tratá-la como uma... Entre as suas puta. Exato. Não é... Não necessariamente chamá-la dele. Sim, sim. Mas vai chegar e... E dominar um pouco, né? Vem cá. Essa calça deixou você de um jeito. Sim, sim. E mas o que eu estava meio aqui mesmo. Sim. Não é ali atrás, é aqui na frente de todo mundo mesmo. Não estou nem aí. Sim, algumas das minhas falas favoritas para falar é chegar e falar assim, o que você está fazendo é injusto porque está fazendo eu querer te comer aqui nessa mesa na frente de todas essas pessoas, né? Então, é você estender as falas sacanas, né? Mas sacanagem no bom sentido, né? No sentido de você aguçar o desejo dela, de você atiçar a vontade dela de estar ali atrelada a você corpo a corpo, né? Exato. Então, isso é chave. Você precisa criar uma associação dela sexual com a sua voz. Você passa a dominar todo o psicológico sexual dela. Você sequestra ele com a sua voz. Aí, quando você fala com ela no telefone, você já consegue deixar ela já naquele ponto. Você sabe, só dela imaginar a sua voz, ela já começa a criar aquele vínculo sexual e você vira cada vez mais dominador dessa situação. Eu vejo alunos que eu dou essas dicas, são os caras que estão mandando muito bem sempre. Chegam de volta para mim falando, Edward, o que eu tomo agora de vitamina? Porque ela quer o sexo o tempo todo e eu não estou nem aguentando. Eu falei, então, isso é muito bom. Você está conseguindo, mas você está me mostrando que você ainda não está dominando e tomando início a diante sexual. Porque se ela quer o tempo todo e você não está aguentando, peraí, é um sinal de que não está rolando no seu horário, entendeu? É só pensar naquela coisa do leão, de novo. A gente não gosta dessa coisa de macho alfa aqui. E agora a gente vai chegar àquele ponto que eu acho que é o grande, né? O chance da questão aqui falando do que está acontecendo hoje em dia, né? Provavelmente até mais agora na pandemia, né? X-Videos, One Hub. Você sabe que eu já estou pensando no contraponto já, né? O NoFap, né? O NoFap, cara. Sabe que você está falando isso. É o contraponto, né? Não, não faça isso. Mas acho que a maioria das pessoas já estão percebendo que o NoFap é uma roubada daquelas. O NoFap é, cara, essas coisas que vêm do meu país, todo mundo tem que tomar muito cuidado, cara. Porque principalmente porque vêm de lá, a galera gosta de adotar e, ah, não, aqui nos Estados Unidos, pá. Mas é assim, essa coisa do NoFap é bobagem. É muita bobagem. A masturbação é um ato natural, antropológico. A gente compartilha isso com os nossos irmãos genéticos, né? Que são os apes, né? Eu não gosto de falar macaco, porque macaco tem rabo, né, cara? No caso, o Spanzeia, o Gorila, o Orangotango e o Bonobo, né? E eles são punheteiros também, né? E eles são hipersexualizados como nós. Eu não quero entrar nessa questão da biologia, de como funciona nosso sistema reprodutivo e como somos, sim, programados pra... Cara, somos a espécie mais populosa da Terra. Você acha que isso veio como? Se a gente não trepa pra caralho. Como espécie, a gente reproduz. A gente é a espécie mais sexualizada. E a gente... Seres humanos têm, em relação ao corpo, um dos maiores pênis do mundo animal. Ejaculação com o maior número de esperma do mundo animal. Que a gente realmente tá já num contexto... Já foi criado nesse contexto antropológico de competição por esperma, né? Competição do esperma. O formato da cabeça do teu pau, você sabia que ele é basicamente pra funcionar como um desentupidor. Sabe aquelas bordinhas que nem o capacete do Darth Vader? Ele é feito pra raspar esperma, entre aspas, do cara anterior que fez o depósito ali. E o seu esperma, mais do que alguma... Porque o que fecunda o óvulo é um. E por que você despeja bilhões dentro dela? Porque ele... A função primordial dele é de coagulante. É pra fazer um grude ali, pra esperma de outros caras não conseguirem chegar. Porque é grudento. Então, a masturbação, ela é natural e comum. O que que acontece é que é o seguinte... Se a gente pensar nesse contexto antropológico, todos os nossos ancestrais, todos mesmo, foram criados em vilarejos, vilas e tribos, conforme a gente ia lá atrás, onde existia um número limitado de mulheres. Hoje, dá pra você... Você tem uma relação sexual. E eu não tô dizendo necessariamente relações sexuais de coito mesmo, mas uma relação nem que seja de fantasia, de você ver aquela mina e querer botar uma punheta pra ela depois. Numa tribo, com poucas mulheres. Dez no máximo, né? Aí, hoje em dia, você consegue ligar o seu laptop, o seu tablet, e você consegue criar um vínculo, uma relação sexual com um número praticamente infinito de mulheres. Loiras, morenas, altas, baixas, anãs, negras, mulatas, asiáticas, de tudo que é jeito, fazendo todo tipo de sexo, praticando todo tipo de atrocidade. E a nossa neurologia não tá pronta pra isso. Isso é uma sobrecarga. Cara, pensa, dois mil anos atrás, quem conseguiria ter acesso a uma ruiva, uma loira, uma morena e tudo? Cara, você teria que ser tipo o rei dos sete mundos, né? Pra trazer... Como é que você ia arrumar uma japa se você morasse, tipo, na França, no século XV? Não existia. Você ia ter que mandar um cara navegar até lá na Ásia, lá, trazer uma asiática pra você e ainda voltar você olhar e falar Hum... Não era bem isso que eu tava pensando, né? Agora você consegue ligar nesses vídeos e tem... Ah, se você não gostou dessa japa, pega nada. Tem outra asiática logo ali. A internet, ela veio pra realizar muitas fantasias, né? Só que a gente não tá pronto pra isso. E outra, não passa de fantasia mesmo, né? Sim. Mas até no âmbito da fantasia. Porque nossos ancestrais não conseguiam, na hora que, por exemplo... A gente não vê todo tipo de encenação ancestral de que, por exemplo, quando índios veem um cara loiro, aí vão lá e pegam no cabelo e falam Nossa, que isso? E todo mundo quer encostar no cabelo. Ou vai lá na Ásia, lá, vem um negro e falam Nossa, que isso, né? Encostam aqui e vem ali, porque aquilo é uma coisa que a gente não tinha contato. Então as suas fantasias sexuais, dos nossos ancestrais, era com as meninas da vila. Às vezes, uma vez na vida, ia ver alguém que era do outro lado do mundo. Nossa, eu vi uma pessoa daquele jeito, né? Um povo diferente. Hoje é opção. As opções são muitas, né? E isso fode com a sua neurologia. A gente não está pronto pra isso. A gente já falou muito sobre redes sociais, como isso te prejudica. Rede social e Instagram. O que vai te acrescentar na vida você saber o que aquela gatinha está comendo de café da manhã na frente da praia na Austrália, enquanto você está aqui em São Paulo tendo que trabalhar. E, tipo, é uma coisa que é assim. Cara, é uma realidade, é outra coisa, é outro contexto, de outro lugar no mundo. E isso aí não vai te ajudar a ser feliz. Não vai te ajudar a conseguir as coisas que você quer na vida. Apesar de todo mundo seguir. O abuso crônico de pornografia, de internet. Mas, assim, não é só... A gente fica se limitando à internet, mas não é só isso, né? São muitos, muitos, muitos os obstáculos que vêm pra gente superar essa situação de não bater punheta em excesso. Não se machucar em excesso. Você não vê só no X-Vídeo. Você não vê só na internet. Você vê na rua. Quando você sai... O cara no ônibus, o esquisito. Não, você vê, você vê que você vai ter muitas situações que vão te levar a querer meter o pau naquela mulher. Sim. O cara vai olhar aquela gatinha de mini saia. Sim. Aí vai ficar lá olhando, né? Não sei o quê. Porque aí no primeiro banheiro que ele chegar, ele vai lá jascar uma, porque ele vai tentar aliviar o pensamento dele. Outra, capas de revistas. Sexualizadíssimas. Até da nova, né? Qualquer, qualquer, qualquer revista que tenha uma mulher na capa, ela vai estar no mínimo, no mínimo bem produzida. Quando não tiver só de tanga. Sim. Sexualizadas. Até numa capricho vai estar sexualizada, né? Com os peitos de fora. Ou seja, são muitas as situações, muitas as situações onde desafiam o homem a não bater uma punheta. Exato. E assim, o mais fácil que está na mão, sem dúvida nenhuma, é a internet. Com certeza. A internet está ali. Mas, por exemplo... É o refugão. Imagina aquele cara que está com problemas, realmente, você acabou de tocar nesse assunto, que é muito importante. O cara que está com problema e está olhando a vizinha pela janela e tacando uma punhetinha. Já tem, existem muitas situações que vão levar o cara a bater uma. Só que o controle da mente é o que vai determinar se ele vai ser ou não um punheteiro e vai ter uma vida sexual melhor. Isso é verdade. Vamos lá. O ato de masturbação, ele é provavelmente a melhor janela que você pode ter que vai olhar para o seu lado psicológico e sexual. Porque a sua masturbação, ela é nítida, que vai ser o que mais vai funcionar para você. É onde você está direcionando a sua polaridade sexual. E, cara, até o ato que nem você falou, como você pratica, o quanto controle você tem sobre ele. E o controle que você tem sobre o seu impulso, por exemplo, nessa questão aí. Assim como o que você fantasia e também o número de punheta que você bate, vamos dizer, numa semana. O problema da pornografia, ele tem uma vertente que é um pouco complicada. Porque, por exemplo, o pessoal que abordou aí, que, cara, é uma grande que está rolando lá no Telegram, lá no nosso grupo. Que são caras casados, só que eles estão viciados em X vídeos. Estão viciados em pornografia. E quando eles falam viciados em pornografia, é óbvio que é a punheta associada à pornografia. Existem alguns problemas. Número um, e todos nós homens sabemos disso. Que a gente começou lá atrás vendo pornô, vendo garotas se ensabuando. E depois começou a ver um sexo oral. Que depois virou um sexo convencional. Que aí se acelera cinco anos depois, você já está assistindo Gang Bang. Aí passa dez anos disso aí, você já está assistindo, tipo, coisa com mijo, coisa com merda. Sei lá qual que é a pira. Com bicho, ou com anão, ou com outra coisa. Enfim, a pornografia vai ficando cada vez mais esquisita. E a gente pode usar, sim, esquisito, nesse sentido que cada um já sabe. E ela vai ficando cada vez mais intensa nesse sentido. Ela evolui, assim como um vício. Foi interessante você falar o negócio da maconha e a associação. Porque, assim como drogas ou qualquer outro vício ou adicção, ela vai progredindo. Então, que começou com um pornô de gatinha se ensabuando, vira aquela... Aí o que acontece? Aí você começa a bater punhetinha vendo as gatinhas. E vendo o sexo. E você vive uma vida vendo pornô e batendo uma vendo pornô. Aquele esporte, e vamos chamar de esporte, é um esporte de terceira pessoa. Você está vendo outras pessoas fazendo o ato ali e você não está participando. Você é um espectador que está ali só com o pau na mão e batendo punheta ali. Você é um voyeur. Você é um voyeur, exatamente. E isso, ele vai refazendo a fiação no seu cérebro. Porque, antigamente, quando a gente começou e não tinha internet, aquele... Meu, pra você ter um vídeo pornô, era um negócio louco. Você tinha ele escondido no quarto. Antes da internet, nossa... Aquela fita sem rótulo. Era cada roubada. Todo mundo tinha que sair de casa. Quando todo mundo saia de casa, essa era a hora que você tinha acesso. A gente simplesmente não tinha esse acesso. E uma que é interessante, porque a gente tinha revista, né? Que hoje em dia isso praticamente morreu, né? As fotos. Mas é interessante a das fotos, porque as fotos acabam sendo um esporte de primeira pessoa. Porque você vê a foto e você pensa o que você vai fazer com aquela gata. Cuidado. Mas se for foto de gente transando, não. Então tem uma dinâmica sempre de fluxo aí. Fácil de entender. Se você está assistindo os outros que nem o voyeur, que nem o Dea falou, pronto. E isso vai fazer com que você fique broxa. Pura e simplesmente. Porque você se acostuma, você acostuma o seu cérebro a falar Situação que me deixa excitado é quando tem a anã, mais três caras e mais duas minas. E aquela é a sua cena favorita que você liga naqueles 40 segundos que você sabe que você vai conseguir dar três passadas de mão ali e já vai gozar porque aquilo é altamente excitante pra você. Aí quando você tem uma mina de verdade na sua cama, tira a roupa linda, maravilhosa e fala Me come, o seu cérebro vai falar Cadê os outros três caras? É, cadê a senhora. Uma mina e a anã. É, exato. E você vai olhar pro seu pau e o pau não vai subir. E você vai ser de novo um espectador horrorizado porque você não vai entender por que ele não some. Ele sobe, a mina vai estar ali. Imaginando por que, será que eu fiz algo de errado? O que que tá acontecendo de errado? Exatamente o que aconteceu é, se acostuma o seu cérebro a falar Isso é o que me excita. Então, e é aquele pornô hardcore. Então é uma coisa que vai sim levar à disfunção erétil. A gente vê todo o dia, a gente não é melhor nem falar os nomes, né? Dos produtos. Não. Que começa com a pílula azul, as pílulas que faz subir, as vitaminas e tônicos. Não, é assim. As clínicas e tratamentos. Nós temos uma piada interna que é sobre os... Aquelas propagandas de pílulas, né? Tá tudo funcionando? Tá tudo bem? Tudo em cima? De ajuda pro homem, né? Principalmente o de meia-idade, né? Exato. Que tá beirando uns 45, 50. E são eles que estão entrando pra gente e pedindo essa ajuda com vício em pornografia. Então, esse vício em pornografia, se você ouviu bem esse episódio, você já percebeu que é somente você que vai poder controlar isso. Não tem tônico. Porque não tem nem like us training pra te ajudar nesse caso. A não ser te alertar que vão vir os obstáculos. Vem um monte deles. Vai vir um monte de situações em que você vai ser colocado à prova justamente se você vai controlar ou não a sua mente pra ter uma ereção naquele momento. pra controlar a sua masturbação. Porque de tudo isso que você falou, que eu tenho de compreensão e acredito que o nosso atento ouvinte se ligou, foi que o melhor jeito de você se masturbar é você imaginando o que você vai fazer com a vizinha ou com a professora de yoga, sei lá. Ou com a anã ou com qualquer uma. É, que seja. Mas é você imaginar aquela situação. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Fuja de imagens. De assistir os outros. Fuja principalmente de vídeos. Sim. Você falou de foto. A foto até passa. Porque ele estimula a sua imaginação ao quê? Você imagina a mulher tá parada, você chega por trás. Chega assim. É o que você tá fazendo com ela. Você já tá estimulando a sua imaginação. E isso é o mais importante. Agora, o mais importante de tudo isso é controle da sua mente, meu cara. Porque senão, daqui a pouco você vai ter que começar a recorrer justamente à pílula azul. Com certeza. Todos lá, tudo funcionando, que tem nas propagandas. E assim... E aí, quando a gente vê isso, né, e virou piada interna, a gente começou a perceber o quê? Cara, como eles chegaram a isso? Mano, isso aí é o seguinte. Eles ganham dinheiro. Dentro do nosso estudo, a gente percebeu o quanto as pessoas, os homens caem no jogo. Você, exato. E você precisa perceber também que quem ganha com pornografia? Você acha que a Globo não ganha com pornografia? Globossat? Você acha que a T&T, a GM, é dona da DirecTV? Eu acabei de falar que vão vir obstáculos de tudo quanto é... Porque quando você vê um folhete, uma novela, por exemplo, aí tem lá a gatinha, né? Toda lá, gostosinha, durinha. Bá, bá, bá. Meu amigo, você já vai ficar imaginando, nossa, essa é gata, hein? Quanto tempo? E ainda acontece isso, deve acontecer com certeza. Mas eu lembro que era muito mais frequência. Caminhoneiros colocando imagens das suas ídolas. É, a borracharia. Pô, a borracharia. Eu lembro que na nossa época a Sula Miranda era a rainha dos caminhoneiros. Imagina, os caras pensavam tudo mais. E que esse ponto aí já entra também na próxima, que é algo que a gente tem, que é muito comum aqui, muito comum pelo Brasil todo, que é prostituição. E para aquela boa e velha casa de massagem, aquele bordelzinho. Bora, bora falar sobre isso, porque isso também é uma... Porque, de novo. É uma degradação do homem. Sim. E o homem acha que é algo cultural. Cultural, que é assim, que faz parte de um certo alívio, que você está poupando o seu relacionamento. Espero o próximo episódio para você ver que você está muito enganado em relação a isso. De novo, o subconsciente e a mensagem que a gente está falando. A gente pode... Cara, aquela garota de programa pode falar que você é maravilhoso. Pode falar que você tem o maior pau do mundo. Ela pode fazer qualquer coisa. Mas enquanto ela não estiver dando de graça e falando que está dando por prazer, não existe essa de que você tem a atração dela. E você está pagando para aquilo. Você está criando um elo psicológico do pagamento pelo prazer e de que aquele prazer é só seu como homem. Existe um problema com isso? Olha, você como homem, não existe problema com isso. Você está pagando, só você tem o prazer. Mas aquilo vai levar você a uma coisa chamada ejaculação precoce. Porque se o prazer é só seu, o seu subconsciente criará atalhos para que você chegue ao seu prazer o quão mais rápido e mais eficiente possível e você vai virar aquele famoso rei das duas bombadinhas. Galera, foi isso, né? A gente teve uma boa... É, eu acho que a galera vai pegar. Vai pegar bastante... Se tiverem dúvidas, já sabem, né? Perguntas arroba likeastraining.com.br Mandem suas dúvidas, sugestões. Com certeza. Esse é o episódio 42, Melhores Sua Vida Sexual. Muita gente tem dúvida, muita gente tem vergonha. Sim. Mas não fique com vergonha. Não fique, cara. Todos nós somos sujeitos. Se ficou alguma ponta aí, mande a sua pergunta para a gente. A gente responde ou aqui no próprio likeastraining. Respeitando o anonimato. Sempre respeitando o anonimato. Quem quiser também dar as caras, a gente está aqui firme e forte. Estamos também nas principais plataformas. Deezer, Spotify, Google e Apple Podcast. Estamos no YouTube também. Um abraço para o pessoal do YouTube. Estamos no Instagram, no arroba likeastraining. Estamos no Facebook, estamos no TikTok. Estamos no Telegram. Estamos no Telegram também, do likeastraining. E, principalmente, estamos no www.likeastraining.com.br Um curso saindo já, semana que vem, talvez, né? Tem um curso lá para vocês. Sim. Só que a gente, daqui uns dias, estaremos soltando aí um curso no Vim Folha, repaginado com e-book. Saindo do fogo. Um e-book assim, meu amigo. É só ler e aplicar. É só ler e aplicar. Porque ele é facinho de entender e é muito didático. Muito didático. Ficou bom. Só aguardar aí, certo? Muito obrigado a todos. Até o próximo programa. Valeu. Boa semana para a galera. E vai ser episódio de ano novo, né? Vamos aí fazer um episódio de ano novo. Vamos falar sobre as resoluções e promessas, né? Deve ser uma boa. Vamos aí, vamos aí. Exatamente. E fiquem espertos com uma coisa, hein? Não é a maconha que abre a porta para outras drogas. Sempre foi e sempre será, enquanto foi legalizado, o álcool a fazer isso. Com certeza. Com certeza. Abraço. Até semana que vem, galera. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas e...